Ok? Estamos aqui no curso de operação para monitores de tirolesa, aqui na Pumapate, no Peru. Vamos fazer uma descida aqui no curso. Desceu todos os monitores, agora vai o santo, beleza? Bom passeio para o norte, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.